e é isso aí pessoal depois de 31 operações ainda tô 75 negativo e 675 de perda e 600 de ganho ainda fiquei com 75 negativo ainda tô no simulador tô testando aqui algumas estratégias aqui ó comecei ganhando e perdi tava fazendo ganhando 5 para perder 30 como ficava muito curto stop a hora que eu comecei a colocar o stop um pouco mais alto aqui começou um pouco melhor só que ainda tem meio com algumas coisas aqui e meio de 18 agora faz uns dias e que não grava 24 do 5 de 18 faz um tempo dizem que não grava tava revendo umas outras estratégias nas outras coisas aí isso aqui ainda acaba me atrapalhando um pouco vou ter que acabar diminuindo essas informações se bem que tem algumas coisas aqui que eu tô começando a aprender a ler tô conseguindo ver se vai ter tendência de queda tendência de alta por essa essa questão aqui e mais até o final da semana e vamos ver se eu acerto o pé para a hora que tiver operando no real não ficar perdendo dinheiro de novo beleza valeu